Quinta é dia de TBT Tá Na Fita Um pagodinho romântico com todo o charme do Magia da Pele Robson Nolasco diz que bateu saudade nele lá de Moçambique E em você? Foi o amor que eu quis Quem sempre me fez feliz Eu perdi foi sem querer Agora não importa o que os outros vão dizer Eu tenho certeza que eu quero você para amar Esse grupo nasceu em 1996 E isso espelhado no Só Pra Contrariar, no Negritude Júnior E também no Raça Negra A gente tinha aí o nosso fã clube, né? As meditas aí, tudo acompanhando já o grupo Ou seja, a gente já conseguia estar no coração da galera E o meu coração a você eu entregar Agora não importa o que os outros vão dizer Eu tenho certeza que quero você para amar Me ocupo em outras coisas Tento te esquecer, mas não dá Não dá Sem você não dá Sem você amor Essa foi uma fase muito boa Já abríamos espetáculos de Ivete Sangalo, de Ricardo Chaves Dos grandes nomes da época Um ano e meio depois foi quando a gente viajou para Portugal Tivemos a oportunidade de fazer uma carreira internacional Tivemos a oportunidade de fazer uma carreira internacional Tivemos em final durante um ano E hoje estou em Moçambique, né? Estou em Moçambique Tenho aqui um bar chamado Robson's Bar Onde eu continuo a levar em frente a carreira de músico E é muito bom estar podendo matar essa saudade toda E saber que esse arquivo ainda existe, tá bom? Obrigado por essa lembrança também Trazer de volta essa relíquia Levar a gente de volta ao passado Tá na fita? É na TVC TVC, você na nossa história